Ainda lembro daquela casa onde nasci Onde vivi com meus irmãos e com meus pais Muitos conselhos de mamãe eu recebi Papai ali me ajudou até demais Era amarelo aquela casa ainda me lembro Quando chegava a vizinho, papai reformava ela Depois mandava convidar o nosso povo Pra passar o ano novo na nossa casa marinha Obrigada Tive vontade de deixar o meu torrão Na intenção de conhecer o meu país Papai choroso deu-me a sua permissão Dizendo Deus faça você ser bem feliz Perdi a bênção dos meus pais e abracei Meus irmãos depois chorei Debrançado na janela Aí saí numa estrada diferente Nunca mais vi minha gente Na nossa casa marinha Tive a bênção dos meus pais e abracei